Aí gurizada, vocês já viram uma Dodge 3.500 inteira desmontada? Olha só que joia que vai ficar esse projeto. Essa caminhonete aqui, ela vai receber aquele kit da AEV, que pra mim é o kit mais legal que existe. A Strike representa a AEV aqui no Brasil, né? Representação oficial. E essa aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo. Todas as peças estão já separadas pra montar nessa caminhonete. A caminhonete acabou de começar a ser desmontada, né? Então tiraram os paralamas, tiraram o para-choque, tiraram até o Humbox, ó. Porque vai cortar tudo. Ó como que é. Embaixo, por baixo do Humbox. A caminhonete tá inteira desmontada. E aí eu cheguei aqui, eu falei, cara, acho que dá pra gente gravar um conteúdo legal, né? Mostrando antes e depois da caminhonete, porque realmente tem que desmontar tudo. Ó, todas as peças delas estão aqui. O Humbox, olha a caixa do Humbox. E pra colocar o kit vai ter que passar a Makita, né? Bom, mano. As rodas e o pneu dela vai trocar também, né? Vai trocar tudo. Bom? E aí, gato Samuel aqui, turma. Vocês já conhecem. Eu vou ter que dar uma cortadinha boa, né? Porque os novos alargadores vão bastante fácil. Eles vão mais abertos, vamos dizer assim, do que os originais. Pra justamente poder acomodar os pneus sem ter que erguer tanto a caminhonete, né? São só 3 polegadas de kit de suspensão. Não sei o que é lá tanto pra acomodar pro meu 40, que é o mais difícil nessa cena. Massa, deixa eu ver aí. Vamos ver daqui, ó. É, daqui dá um visual mais bacana de tudo que a gente vai apontar nela. Os faróis, para-choque. E esse quebra-mato vai ser diferente das outras duas que a gente já montou. Que é aquela estilo, aquele para-choque. Estilo, né? Estão, né? Aquele grandão. Quebra-mato grandão no farol. Esse vai ser só aqui embaixo, né? Só no rumo da grave. Com os 4 LEDs aí. Que massa. E vai ser uma outra, porque o kit aqui no restaurante é todo igual. Tem a rotator de entreculler, esses pontos de encoragem. Que vai substituir o gancho original ali dela. Se dá pra puxar a caminhonete realmente aí por ele, fica... Fica firme. E tem suspensão 1.100 da Bilsp. Que é o top de linha da Bilsp, que é com demais amendecedores. E aí vai indo, né, cara? Quatro, cinco rodas, aliás, novas. Os pneus 40, que justamente dão o nome, né? Pra quem não sabe, o Prospector XL, esse modelo da EVO. O XL se refere a 40 organismos romanos. Não é de grande, né? Nada disso. É justamente 40. Para-choque traseiro. Ah, vai ter guincho. Tem de tudo nesse caminhonete. A suspensão vai trocar a panhard, ou não? Vai ser a panhard ali. Não, a gente vai colocar só os amendecedores e os calços, né? E os calços. E o que é bacana é que ela tem essa peça aqui. Que peça é? Não aguentou pegar? É pesado? Tem que ser com isso. Ela limita o custo das rodas dianteiras. Então, pra não ficar pegando. Todo mundo que eu do Eric Caminete pôr com o meu bote, fica pegando. Com essa substituição dessa peça aqui, ela fica com o deslizamento, vamos dizer, limitado ali. Você gira até um certo ponto. Diminui o ângulo, só que não fica pegando o pneu. Entendi. É muito bacana com o modo de estar em certinho. Que massa, cara. Sabe o que eu queria ver? Qual que é aquela peça? Esse kit da EV eu acho massa, porque... Por exemplo, pra você colocar um alargador de para-lama desse tamanho aqui, você tem que cortar... Você tem que cortar um absurdo. É, vai cortar no rumo do cumis aí. Inclusive, por isso que nas a EVs saiam com o louco da cumis daqui e vai pra trás. Você vai cortar aqui, né? E aí você tem que cortar ali também. E aí tem até um encaixe pra... Tudo que você corta ali, tem até um encaixe que você põe aqui. Tem que cortar bastante peça no chão, porque tudo ela substitui certinho. Até aquela parte de plástico que vai toda aqui, tem ali já pra substituir. Pô, esse alargador de para-lama aqui vocês podem até vender, sabia? O dono da caminhonete. Agora não tem, né? As novas RAM foram tiradas até o coisinha aqui. Ela vem lisa, parece bem básica, sabe? A gente vai devolver tudo pro cliente, né? Tem todo o kit completo, mas se alguém quiser adquirir, manda pra nós aí que agiliza. É, avisa o cliente que ele... Que vale uma nota. E o RAM Box, vocês tiraram só pra cortar o paralelo? Depois ele volta, normal, certinho. Uma curiosidade... Para-choque traseiro aqui, ó. Cara, esse para-choque traseiro é bonito, né? E aí, inclusive, fica com esse... Com o detalhe, é. Com as proteção. Depois você volta pra acompanhar com a gente a... Mais adiantada. Essa pintura que eles usam é uma pintura bonita, né? Que faz o negócio parecer... Tipo, é metal, mas faz parecer mais de fábrica, assim. Não sei explicar. Cara, a qualidade desse material de tudo que a EV faz, até pelos encaixes, pelas peças, portanto, de parafusinho, de pecinha que vem, é padrão de concessionária, né, cara? Então, é como se fosse uma TRX Diesel. A gente brinca com isso, né? A Real P6 Kit, ela vira uma TRX Diesel, porque ela é toda preparada, equipada. Tudo é funcional, não é uma coisa só estética. Ela realmente pode ser usada aí pra aventura que ela vai dar conta. Muito massa, mano. Os amortecedores. Os amortecedores são muito maiores do que os originais? É, são maiores. Ah, acho que ele é bem mais do nosso, né, cara? Tem reservatório. Além de ele ter mais capacidade, tem o reservatório. A gente tem o opcional do 5100, que ele é um pouco mais barato e já é melhor do original. Agora, o 8100 é o top de linha, mais bruto, é o melhor que tem pra elas, tá? Tem o melhor. Calço dianteiro, o kit também. A gente quer te perguntar se esse aqui era o calço. É, pisei aqui, zentinho. Piu, tanto de pecinha, de parafusinho que tem, cara. É um Lego, né? É um quebra-cabeça. Eu postei esses dias, né? É um Lego de gente grande. Mano, mas vai ficar sensacional. Essa aqui é a caixa de roda. É, aqui, ela só vai substituir até o original, né? A gente já enfrentou o original lá. Então, até isso, ele já vem no kit pra ficar certo e como ele vai ficar mais largo. Essa proteção da caixa de roda já vem também. E uma coisa bacana, que eu sei se você já viu, no nosso site, strike.com.live, dá pra montar do jeito que você quiser. A cor, os equipamentos, é pra você escolher. Tem um simulador lá. Igual um monte do seu de concessionário, que você consegue montar e já tem até um orçamento. Que massa, mano. Esparar barro. Essa roda é uma roda bem bonita da EV, né? E já troca cinco. Já troca cinco rodas com o ciclo que eu fiz. Entendi. Perfeito. Sabe o que eu comprei esses dias de um amigo meu? Não, velho. Não, uma bobeirinha. Um suporte de step pra deixar ele inclinado, sabe? Suporte de step gringo que ele tinha. Ele vendeu a caminhonete dele. Ele falou, sabe quem quer? Eu quero. Cara, é até uma boa pra gente pôr nessa. Porque as que tem o handbox, a gente não consegue deixar o pneu em pé. Tem o suporte próprio da EV, esse acessório, com as que não tem o handbox. Aí o pneu fica igual na Milona, da EV20, que fica do lado ali. A gente vai deixar ele inclinadinho, assim. Senão ele atrapalha a câmera. Ah, e uma coisa bacana, né? Câmera, sensor de ré, tudo fica alocado nesses para-choques. Continua tudo 100% funcionando. O sensor de estacionamento, tudo funciona como se fosse o original. Tudo encaixa. Até o milho encaixa já naquele para-choques. Tudo ele passa, continua tudo funcional na caminhonete. Caminhonete 360, continua tudo normal funcionando. Tudo habilitadinho. Que massa. Como eu disse, cara, é como se fosse uma versão de fábrica mesmo. E agora a pergunta que todos querem saber. Valores. 770 a 300 mil, dependendo de quantos itens foram adicionados. De 170 a 300 mil. O de 70 vai o quê? Não, 170 é o kit básico. O que é o kit básico? O kit básico já são os pneus e as rodas. Ela é erguida, cortada, os para-choques, com aquele para-choque no quebra-mato de entrada, sem ser o Yellowstone. Mas o de 170, então, já tem muita coisa. Já vem praticamente tudo. O que a gente vai adicionando são os quatro LEDs, a opção do quebra-mato Yellowstone e mais alguns acessórios que vão tendo. Isso a gente vai montar bem certinho. É, o foda é vezes cinco, dólar vezes cinco em real, mais importação, mais imposto. E essa montagem toda, por isso que a cada vez tem uma mão de obra. Mas se você pensar hoje, que já dá para achar umas doge 19 aí por uns 300 pontos, entre pegar uma zero normal e pegar uma diferente, não pensa. Não, cara, que esse kit é o kit mais legal que existe, não tem o que falar. Há muito tempo eu falo para o Marcos desse kit, mas eu mostro para ele as cabines simples, sabe? Que ele faz a cabine simples, com caçamba de... E aí, esse kit para mim é de longe o mais legal. E a Dodge 12, a Dodge Chumbo, ela também é uma cor que... Essa cor Chumbo parece que foi feita para Ranger e para Dodge, né? Sim. Toda Ranger Chumbo, toda Dodge Chumbo, fica bonita pra caramba. E a gente vai repetir esses detalhes. Eu sei que não é Dodge, tá, pessoal? Eu sei que é Ram. Fiquem tranquilos, calma, calma. Nos nossos corações, sempre será Dodge. Também acho. Também acho. E a gente vai manter todo o Chrome Delete, que tem todos os logos e tal, até o logo que a gente vai fazer da Ice, logo nosso, novo, nosso. Vai se destruir o original da caminhonete, né? Então, todos a gente vai colocar esse. Ele vai estar preto, com os detalhes vermelhinhos também, para ficar tudo no mesmo padrão aí, de estilo padrão de posição. O interior não muda nada, né? O interior não muda nada. O interior não muda nada. A gente está pensando em algumas personalizações. Estamos criando nessa aqui. Depois você mostra, não faço? Ah, segredinho, segredinho. Massa demais, cara. É isso aí, pessoal. Está dado o start. Quanto tempo demora? Cara, a gente pede o prazo de 15 dias úteis para o cliente, para a gente ter o tempo de montar tudo, com o tempo. Se a gente tiver essa, a gente está aproveitando para fazer bastante conteúdo, bastante vídeo. Mas vai ser isso aí. A gente quer reduzir para uns 10 dias úteis aí, mas por enquanto, estamos pedindo 15 dias, três semanas aí a caminete com a gente. Ela veio de guincho lá do Pará. A gente mandou para cá. A gente vai fazer e a gente vem acompanhar ela pronta já, vira ela pronta e depois ele decide se ele volta rodando, se volta de guincho. Legal demais. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um projeto aí incrível que a gente vai acompanhar aqui. Eu vou trazer tudo para vocês. quem quiser, quem tem uma Dodge e quer fazer essa modificação caprichada. Existem poucas Dodges no Brasil e eu conheço uma, duas, três. Eu conheço cinco atualmente no Brasil com esse kit. Quase todas eu já mostrei aqui no canal. Todas eu já mostrei? A do Gorgin, as duas do MK e as duas do Marcos. Já mostrei todas. Só não mostrei a outra do Marcos, do pai dele, na verdade. E esse kit é o kit mais legal. Quem quiser montar na sua caminhonete entra em contato com o pessoal da Estreca Brasil porque tem um descontinho se falar que viu aqui na BFMS. Aí fica bom, né? Você vai dar um desconto, né? Deixa comigo. Faz um trem bom para os meus seguidores. Deixa comigo. Falou que vocês não ganham. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial, classificado de BFMS e também BFMS Or e também as redes sociais da Strike. Strike Brasil, Strike Brasil Store e Seagou Show Truck lá também para dar força para nós. Combinado. Dá mais uma olhadinha na Doge e até mais.